Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 130, Salmo de número 130. Eu convido a igreja para ler comigo este Salmo e nós iremos meditar neste Salmo tirando algumas lições preciosas para a nossa vida. Hoje é a noite de Santa Ceia, onde nós estaremos reatualizando a nossa conversão, agradecendo a Deus pelo que Cristo fez por nós, olhando para o futuro com esperança, na certeza de que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Salmo 130, vamos lá? Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, sem subsistirá. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da autoridade suprema das Escrituras, entendendo que a Tua palavra é verdade eterna para os nossos corações e nós precisamos compreender essa palavra, meditar nessa palavra e fazer com que ela faça sentido prático para as nossas vidas. Então que o Teu Santo Espírito fale conosco agora que essa noite seja uma noite de quebrantamento, de confissão de pecado, de renovação de votos. Que o Senhor trate do nosso coração aqui nessa noite. Que todas as outras questões materiais, relacionais, sejam colocadas à parte. Que o Senhor trate da nossa alma, do nosso relacionamento contigo aqui nessa noite. Fala conosco, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, no livro dos Salmos, nós temos sete Salmos que são chamados de Salmos penitenciais. O Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o 130 e o 143. E o que é que significa Salmo penitencial? E aí você pode se lembrar, se você é católico, ou de origem católica, da palavra penitência. Mas a ideia não é essa. A ideia é que nós, como crentes, precisamos, todos os dias, renovar o nosso relacionamento com Deus, renovar a nossa comunhão com Deus, e principalmente tratar do pecado na nossa vida, através da confissão, do arrependimento, do quebrantamento diante de Deus. Todos nós precisamos tratar espiritualmente de nós mesmos. A nossa santificação é responsabilidade pessoal e individual. E esse Salmo, ele é um dos Salmos mais queridos da história. E na Vulgata Latina, ele é chamado das profundezas. Esse é o título do Salmo. E esse Salmo, ele era leitura obrigatória nos mosteiros, cristãos da antiguidade, nas liturgias das sinagogas, e muitas igrejas, como a igreja ortodoxa, tem esse Salmo como o Salmo que todo crente, antes do culto, tem que recitá-lo, tem que lê-lo. Porque ele trata justamente da nossa relação pessoal com Deus. Eu quero meditar, chamando a sua atenção para a mensagem desse Salmo. A mensagem está no versículo 8. Veja que coisa linda. Ele vai dizer aí que é ele, que é Deus. Só Deus trata do pecado. E não é do pecado de Jacó, mas é do pecado de Israel. Porque Israel lutou com Deus. Israel buscou a Deus. Israel agarrou-se com Deus. E ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, príncipe do Senhor. E esse texto é muito significativo, e eu quero dividir aqui em três partes. A primeira parte está nos versos 1 e 2, a situação do salmista. Nos versos de 3 a 5, eu queria, 3 e 4, eu queria destacar a visão que o salmista tem de Deus diante da sua situação. A terceira parte, a expectativa, a esperança que o salmista tem no Senhor. Em primeiro lugar, a situação do salmista. O Salmo começa dizendo das profundezas, o quê? Clamante. Aqui tem uma geografia da crise, ele está dizendo das profundezas. Essa palavra é muito interessante no hebraico, porque ela é uma metáfora que significa e revela toda a miséria completa do pecado que está presente em nós. É como se o pecado ele entrasse na nossa vida e nos afogasse, nos submergisse. Mas não é apenas o pecado em si, a presença do pecado, mas são as angústias, os sofrimentos, as lutas, as angústias que o pecado traz para a nossa vida. Veja, por favor, lá no Salmo 69, o salmista vai usar essa mesma metáfora, é um salmo messiânico, o lamento do Messias. E se nós partimos para Jesus, Jesus não tinha em si a presença do pecado, mas ele lutava contra o pecado. Ele foi tentado em todas as coisas e ele sofreu por causa da sua identificação conosco. Veja comigo aí no Salmo 69, 1 e 2. Vamos ler juntos? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas da água e a corrente, o quê? Me submerge. A ideia aqui é que nós, por causa da presença do pecado na nossa vida, esse pecado traz sofrimentos, angústias, problemas. O apóstolo Paulo, na sua luta, lá em Romanos capítulo 7, ele clama a Deus, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Porque há dentro dele, por causa da presença do pecado, uma luta. Uma luta. Aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Não há força dele para fazer aquilo que Deus pede. E meus amados irmãos, talvez você tenha vivido momentos assim na sua vida. momentos em que você se sente nas profundezas. E a gente pode usar isso aqui para grandes servos de Deus, como Daniel, que por causa da sua fidelidade a Deus foi jogado dentro de uma cova com leões dentro. Nós podemos usar essa ideia para Davi, no Salmo 40, que diz que Deus, que ele caiu no buraco com um poço de lama e perdição. Nós podemos colocar a vida de Jeremias, que foi preso numa cisterna, e ali, por causa da sua obediência, do seu compromisso com Deus, ele estava sofrendo. Tá? Por favor, veja lá, em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Nós temos detalhe nesse texto. Veja no versículo 2. Lê comigo, por favor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não. quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Presta atenção, o fato da gente ter sido escolhido por Deus, o fato da gente ter sido redimido por Deus, isso não faz que nós, não impede que nós experimentamos esses momentos de profundezas. Profundezas. Ok? Vocês estão me entendendo? Levanta a mão. Estão me entendendo. Mas o que a gente deve fazer neste momento? O que a gente deve fazer? O que o salmista faz? Ele diz assim, das profundezas, clama o quê? A ti, Senhor. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes, nós queremos esconder aquilo que nós estamos passando, queremos negar, queremos racionalizar, muitas vezes nós murmuramos por aquilo que nós passamos, mas o salmista vai nos ensinar algo precioso, quanto mais em profundezas eu estiver, mais eu tenho que clamar ao meu, ao meu Deus. Você se lembra que Jonas, foi um que foi para as profundezas dos mares, mas não somente isso, ele foi para as profundezas do intestino de um grande peixe. E ali ele faz uma oração, faz uma oração a Deus, está lá em Jonas, capítulo 2, e ele vai dizer para Deus, Senhor, ele termina a sua oração dizendo, Senhor, a salvação vem de ti, a salvação vem do Senhor. e é tão interessante que aqui o salmista vai nos ensinar veja no versículo 2 ele vai usar um imperativo para Deus, geralmente é Deus que faz o imperativo para a gente, mas o salmista aqui e Deus na sua condescendência ele vai dar uma ordem para Deus aqui. Vem comigo o versículo 2, o que ele diz? escuta Senhor a minha voz estejam alerta aos teus ouvidos as minhas súplicas. Preste atenção irmãos, o sofrimento existe na vida do crente não é para ser escondido é para ser colocado o que? Diante do do Senhor. O nosso sofrimento as nossas lutas as nossas profundezas as nossas águas quando passarmos pelo fogo tudo isso tem que ser colocado diante de Deus através de oração o salmista se agarra com Deus e aqui há muitas ideias porque ele diz escuta a minha voz é um imperativo é um imperativo veja lá no salmo 5 por favor volte um pouquinho aí salmo 5 versos de 1 a 3 é outro salmo vamos ler juntos bem forte vamos lá 5 de 1 a 3 dá ouvido Senhor as minhas palavras e acorde ao meu gemido escuta rei meu e Deus meu a minha voz que clama pois a ti é quem imploro de manhã Senhor ouves a minha voz de manhã te apresento a minha oração e fico o que? esperando eu estou agarrado com o Senhor eu vou orar eu vou colocar esse assunto diante do Senhor eu vou lutar com o Senhor em oração mas veja irmãos que coisa bonita que coisa linda vai aparecer aqui no texto porque no versículo 1 e 2 ele está nas profundezas mas ele expõe através da oração de uma forma direta de uma forma aberta de uma forma emocional tudo ele põe diante do Senhor tudo aí você diz pastor mas Deus já sabe de tudo sabe de tudo mas ele quer que nós nos nossos sofrimentos nas nossas lutas que nós oremos nós temos que transformar o nosso sofrimento em oração em clamor diante de Deus por que? porque o salmista tinha uma visão de Deus e é uma visão que deve estar presente na nossa vida de oração qual é a visão que ele tem de Deus? veja no versículo 3 e 4 que ele vai nos dar aqui qual é a visão que ele tem de Deus veja aí comigo no versículo 3 o que ele diz se observares Senhor iniquidades quem Senhor subjetirá Senhor não só sou eu não tem um monte de gente aqui que está nas profundezas e se o Senhor for levar sério se o Senhor for pagar justiça por justiça quem é que poderá subsistir ao poder da sua ira? se o Senhor for recompensar justamente o meu pecado se o Senhor for olhar para mim de acordo com a minha estrutura o Senhor pode me fulminar não tem saída não tem solução essa palavra observares no hebraico significa registrar prestar atenção com cuidado e eu fico pensando assim o salmista está dizendo assim Senhor por favor tenha aí um olho cego e um vidro surdo não olha tudo na minha vida não se não estou perdido eu não vou suportar o poder e ele põe uma condicional sim Senhor quem é que pode subsistir? e há muitos textos na Bíblia veja lá no Salmo 103 volta um pouquinho aí Salmo 103 versículo 10 diz assim não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas inquidagens pois quanto o céu se alteia acima da terra assim é grande a sua misericórdia para com os que eu teme quanto dista o oriente do ocidente assim afasta de nós as transgressões lê comigo versículo 13 e 14 como um pai se compadece de seus filhos assim o Senhor se compadece dos que eu teme conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó Senhor se o Senhor for olhar muito não precisa nem olhar muito o Senhor vai descobrir tanta coisa e se o Senhor for agir segundo a tua justiça segundo aquilo que eu mereço estou perdido estou perdido e aí ele vai argumentar eu acho isso aqui fantástico isso aqui é de uma beleza porque ele vai usar uma adversativa ele diz contigo porém está o perdão para que te temam porém contigo está o perdão o que significa isso significa que só Deus pode tratar o pecado da minha vida só Deus pode resolver as angústias que o pecado traz para a nossa vida só Deus só ele tem o poder de perdoar o pecado de resolver o problema do pecado de tratar o pecado da nossa vida porque a raiz de todos os nossos problemas é a nossa natureza pecaminosa nós só podemos ser curados pelas suas pisaduras nós só podemos ser sarados pelo poder do sangue de Jesus não há solução para nós se não for pela cruz pelo calvário e aqui meus amados irmãos somente Deus pode perdoar pecado mas a lógica do salmista é de uma profundidade tão grande porque ele está dizendo para Deus assim Senhor eu não quero temer ao Senhor por causa da tua justiça eu não quero temer ao Senhor eu não quero reverenciar o Senhor eu não quero adorar o Senhor porque o Senhor é um Deus justo eu quero adorar o Senhor porque somente o Senhor é que pode o que? perdoar pecado por isso que ele usa o argumento diante de Deus porém está o perdão para que te temam nós temos que ter temor a Deus porque somente ele pode perdoar somente ele pode resolver somente ele pode solucionar somente ele pode libertar não há solução para o problema do pecado na vida humana se não vier de Deus irmãos Spurgeon comentando esse versículo ele diz assim gratidão por perdão produz muito mais temor do que o terror da punição preste atenção quando eu temo a Deus porque ele é o Deus que tem o perdão esse temor ele é infinitamente maior do que o temor que pode gerar em mim o fato de eu saber que Deus é juiz que Deus é justo perdão leva-nos ao que? adoração por favor abra sua bíblia lá em Miqueias capítulo 7 Miqueias capítulo 7 versículo 18 a 20 vamos ler esses três versículos da palavra de Deus em atitude de adoração de louvor a Deus Miqueias capítulo 7 18 19 20 o que é que diz aí? quem ó Deus é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia tornará a ter compaixão de nós pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar mostrarás a Jacó a fidelidade e Abraão a misericórdia os quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos louvado seja o nome do Senhor por isso que o salmista diz Senhor porém contigo está o perdão para que ser para que te tema mas o verso 5 vai nos colocar a terceira parte desse texto nós temos a situação do salmista versos 1 e 2 nesses versos que nós lemos agora 3 e 4 nós temos a visão que o salmista tem de Deus mas os versos 5 até o verso 8 o salmista vai nos mostrar e vai revelar que toda nossa esperança deve ser posta em em Deus em Deus a nossa esperança é o Senhor bendito o homem que confia no Senhor bendito o homem cuja esperança é é o Senhor e aqui veja a quem ele espera ele diz aguardo o o Senhor no versículo 6 ele diz a minha alma anseia pelo Senhor veja que a esperança dele aqui é a pessoa do Senhor e aí a expressão Yavé a expressão eu sou ele está claramente revelando aqui a dependência total de Deus ele está na expectativa de uma intervenção de Deus mas ele vai dizer aqui como é que ele espera ele vai dizer a minha alma anseia e a palavra alma no hebraico significa que todo meu ser que toda a minha vida que a minha mente os meus sentimentos o meu coração espera no Senhor há uma interesa de dependência aqui ele está se lançando completamente inteiramente nessa expectativa nessa esperança mas ele espera também eu acho muito bonito a ideia que ele coloca aqui no versículo 5 na segunda parte aguardo o Senhor a minha alma o aguarda eu espero o que na sua palavra não há separação entre o Senhor e a sua palavra e a palavra de Deus aqui são as promessas de Deus a palavra aqui é a aliança do Senhor Deus tem um compromisso Deus tem uma palavra Deus tem promessas Deus está comprometido conosco e ele vai intervir ele vai intervir não se angustie demais descanse o seu coração continue orando continue buscando busque a Deus de todo o seu coração pode ter certeza fique na esperança faça como Abacuque sobe lá e diz eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me responder e o Senhor vai dizer pra você o justo viverá pela fé e Abacuque ficou ali agarrado esperando a resposta de Deus esperando a resposta da palavra de Deus e ele crê aqui que esse Deus que não pode mentir ele irá cumprir a sua palavra ele vai cumprir a sua promessa ele vai tirá-lo das profundezas essas águas que estão submergindo não vai destruí-lo ele vai sair disso aí ele vai usar uma figura aqui né qual é a figura que ele usa veja no versículo 6 a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã mais do que os guardas pelo romper da manhã os guardas eram aqueles sentinelas que ficavam nas muralhas de Jerusalém e que durante a noite fazia a guarda dos muros e se existia algo que os guardas ansiavam não tinha FM evangélica não tinha televisão não tinha internet era que o dia o que? rompesse rompesse mas por que que o salmista usa essa figura? por que que ele usa essa figura? primeiro porque o vigilante o guarda ele fica na expectativa fica na expectativa por isso que a Bíblia diz vigiai e orai porque se ele está orando ele está vigiando também e ele está vigiando para que Deus responda a sua oração mas há uma ideia muito interessante nesse texto porque o vigia ele podia achar até demorado mas ele sabia que o dia iria o que? amanhecer louvado seja Deus louvado seja Deus você vai sair dessa você vai vencer essa Deus vai tirar você desse buraco Deus vai perdoar você Deus vai renovar você você hoje vai participar da Santa Ceia vai confessar seus pecados vai falar com Deus vai pedir força a Deus vai pedir graça a Deus vai renovar os seus compromissos com Deus e você vai sair daqui feliz amém? porque essa é a expectativa a expectativa certeza que o dia virá pode a tristeza durar até o anoitecer mas a alegria vem mas a alegria vem pela manhã mas amanhã vem pode estar demorando mas amanhã vem mas ele vai dizer assim como os guardas eles anseiam eu também tenho muita vontade que isso chegue porque tem os crentes que são crentes demais vocês não acham? porque eu espero mas eu espero meio angustiado eu espero meio ansioso e graças a Deus que esse salmo me ajuda a minha alma anseia pelo Senhor mais os que eu guardo pelo romper da manhã ele repete mais do que os guardas pelo romper da manhã nós estamos quem disser que a coisa está ruim que você está bem que você está satisfeito você está mentindo está mentindo eu sei que você é crente demais mas a gente vive aquele negócio do vai ser mas ainda não é você já viveu isso? vai ser mas não amanheceu ainda não amanheceu e você sabe quando você está com um problema durante a noite o problema fica grande fica ou não fica? fica grande você ouve voz o vento bate na janela é um inferno agora quando você ouve o pardal cantar aí você já começa a se animar quando a fresta de luz entra pela janela você diz o dia o que? amanheceu o Senhor renovou a sua graça a sua misericórdia e aí ele manda um recado para Israel e manda um recado para mim e para você eu acho isso fantástico porque ele vai agora dizer para Israel espera espere Israel no Senhor pois no Senhor há misericórdia nele copiosa redenção é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades todo sofrimento que vem sobre o povo de Deus para Israel por causa do pecado por causa da nossa natureza pecaminosa a gente sofre a gente geme com gemidos inexprimidos a gente luta a gente quer se libertar a gente quer se livrar mas a nossa natureza é complicada é difícil mas Israel espera no Senhor e ele vai falar aqui da redenção que brota dessa misericórdia e a natureza dessa redenção é redenção de pecado mesmo é redenção espiritual ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades veja a riqueza dessa redenção ele diz assim nele há copiosa e a palavra copiosa no hebraico significa abundante super abundante há poder no sangue de Jesus para perdoar os seus pecados até você morrer até você entrar no céu o sacrifício de Jesus é copioso para perdoar você amém e há também aqui uma exclusividade nessa copiosa nessa copiosa redenção é ele pessoalmente quem redime a Israel a Israel Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela vou encerrar lendo com você Mateus capítulo 1 vamos ficar de pé Mateus capítulo 1 versículo 21 então presta atenção nós depois vamos fazer a oração e nós vamos tomar posse não sei se é essa palavra calvinista mas vamos nos apropriar nos apropriar né desfrutar do que Jesus Cristo fez por nós tá certo? você tem suas lutas seus problemas você tem aí as suas profundezas às vezes a água tá em cima da cabeça tá aqui no nariz você fica pulando tá no afogar você tá na sua luta mas veja o que que Deus diz aqui versículo 21 do capítulo 1 ela dará luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele amém Senhor Deus olha pro teu povo aqui Senhor somos o teu povo não porque nós nos fizemos povo do Senhor mas porque o Senhor nos escolheu e nos chamou e nos redimiu mas o Senhor é um sumo sacerdote que se identificou conosco que se compadece das nossas fraquezas o Senhor conhece as lutas aqui dos jovens dos adolescentes dos idosos de cada pessoa que está aqui de cada adulto o Senhor conhece aquilo que tem machucado nosso coração nossa alma as lutas Pai aquilo que nós não queremos fazer e fazemos aquilo que entristece o Senhor ofende a sua santidade mas Pai nós não queremos nos render ao pecado nós queremos lutar contra o pecado nós queremos viver uma vida de novidade uma vida de santificação e sem santificação nós não poderemos ver o Senhor santifica a nossa vida aqui nessa noite que o sangue de Jesus possa purificar possa limpar a tua igreja de todo o pecado e que nós possamos persistir com o Senhor persistir Pai que nós nunca desistamos dessa verdade maravilhosa que só o Senhor pode nos perdoar só o Senhor pode nos restaurar só o Senhor pode nos redimir o Senhor é o nosso Redentor Pai querido trata a questão da culpa no coração e na mente do teu povo tira toda a angústia tira todo a Deus aquilo que o diabo muitas vezes fica fazendo nos acusando oprimindo entristecendo Pai tem misericórdia de nós e que nós possamos participar da ceia do Senhor nessa noite com alegria por aquilo que Jesus Cristo fez por nós com gratidão no nosso coração pela tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus nós oramos humildemente no nome dele amém Senhor pode sentar amém o alone amém 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 não amém A CIDADE NO BRASIL